Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo a hoje O vídeo da mudança do Salão Boa Então vamos lá mostrar o Salão, onde? Vindo ao Rio Já deixa o like, se inscreve no canal E bora ver o Salão Vai carregar as coisas aqui e não vai todo mundo junto Mostrando o Salão Novo lá Beleza? Tá mudando isso aí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, opa Você é louco, filho? Ô Pinão, tá quebrando a parede aí, caralho Nossa, o cara arrancou o painel, mano Puxando, louco Ô Pinão, dispara a fusar, esse bagulho Você arrancou puxando, mano Ô louco, o tamanho do arromba que ficou aqui na parede Rapaz de céu, louco Ó a rampa já tá lá no... no... no coloro, olha lá Ó a rampa aqui, ó Sei lá, coloca encostada aí, mano Vai, pô A carretinha do corte, o que é a carretinha do corte, filho? Ó o Salãozão é ali Ó, você tá levando a mão? Hã? Põe ela no cano da parede lá Ó, não vai risquer a minha parede nova lá, hein Vamos terminar aqui, galera, de... Ó, pichando aqui, ó Vem aqui, ó Ô não, eu vou ter que pintar esse bagulho aí, filho Depois o cara vai embaçar, o dono Olha lá esses caras, mano, ó Filho de uma polícia, viu, mano Deixa eu parar aqui, eu tenho que pagar esse bagulho aqui Ó o Pinão tá arrancando ali o segundo painel, né, Pinão? Não, não, galera Ó, o Jorge tá daqui saindo, hein Vai, filma aqui pra nós Que agora vamos estar no Colora E vai subir lá pra cima Mas sobe aí, ô Vai, toma! Manda, filho, vamos dar um toque aqui Não liga o filme, não, cara Não liga o filme, não, cara Pera aí, pera aí, filho Pera aí, pega a chave aqui Pera aí, pega a chave aqui Ah, põe, pega Tá lá embaixo Para o vídeo aí, o CT Olha o vídeo, o CT Olha ali Não, tô pegando a chave Ah, filho, agora não vai pegar a chave, não L13, L13, L13 L13 A boca da botinha Olha, pode ir Olha o ricão, hein, rapaziada, a nave É nóis, moleque Agora vai lá pro salão novo, hein Aí sim, ó Machudo que fala Can you try to understand How a touch can cause explosions Começou? Começou? Aí galera, tudo vazio, só tá o eco agora. Só o... Ah, falta aqui. A gente arrancar esses milhos, mais nós milhos pra lá. Faltam algumas coisinhas, uns negócios aqui em cima só, mas tá tudo lá já. Olha a bagunça. Vai lá. Parece ferro velho, né Pina? Olha aí. Então, por hoje, essa é a última carreata aí. Aí cansou, né Pina? Agora vamos mostrar o salão novo pra galera ou Pina? Vamos mostrar, né? Então vamos levar aqui primeiro lá, depois a gente volta. Todo mundo tá ansioso pra ver o salão, né? Todo mundo tá ansioso. Vamos. Não salve aí, Rafa. Já vai mostrar lá o salão novo, hein? Olha o cara do golzinho, ó. Olha, dá pra mostrar o golzinho aqui. Aí galera, fechamos aqui o salão. O antigo salão, galera, ó. A gente tá aqui no antigo salão, tá? Agora a gente vai lá pro salão novo lá. Então vamos lá, Pina. Vamos indo lá. É lá em cima, hein galera, ó. É grande, galera. É grande? É grande? Vai gostar de lá, hein, mano. Vai gostar de lá, mano. Vai gostar, Pina? Pô, mas chegar lá não vai ter que virar a câmera, né, Pina? É, chegar lá você... Nós vira a câmera, então? Chega lá você vira a câmera. Ela vira... Aí gravando não, tem que parar. Ah, tá gravando. Vai ter que parar o vídeo, né? Não vira não. Mas nós para e grava de novo, galera, né? Nós para e grava de novo. Tá chegando, hein? Tem um monte de vagabundo ali, ó. Vixe. Tá tendo... Tá tendo pega agora um pouco, hein, galera. Se essa não pega. Vamos virar agora, Pina? Vamos virar. Nós vamos virar, ó, galera, ó. Deixa o like no canal. E a oficina nova é essa daqui, ó. Top, hein, galera. Vai, Pina, abre aí pra mostrar aí, Pina. Vai, Pina, abre na porta aí, Pina. Pina, abre a porta, ó. Um símbolo lá. Um símbolo logo lá, alto giro, YouTube. Mostra quem estupou a golinha ali, ó. Aquela ali? É, essa simbo aí, ó. Eita. Aquela ali tem lá no canal, aquela vermelha lá, hein. Aquela lá? Aquela lá é do caralho, hein? Tem no canal, aquela, tem no canal, aquela Mostra lá, ganhou um ralinho hoje Aqui ganhou um ralo hoje? Foi aquela ali, ó Pratinha ganhou, pega hoje CG Motorzinho 150, olha lá o motorzinho 150, ó Olha lá, ó Ó a tenda que a gente comprou pra ir pra Pro Motofest, ó Então, galera, ó O vídeo? Não sei Não, amanhã eu vou postar o vídeo da Twister Não, mas não sei se eu vou amanhã, não Vamos mostrar aqui o barracão, galera Vamos entrar lá dentro, vai mostrar um pouco Olha um monte de vagabundo aqui, ó Um monte de vagabundo Mostra os R.E. aqui Essa aqui que é a famosa tringa-ferro? Essa aqui é a tringa-ferro? Vai, Bina, vamos mostrar aí, ó Galera, não repara a bagunça Que a gente tá de mudança Então não tem nada pronto ainda, ó Aqui vai ser o escritório Escritório, escritório ali Aqui vai ser o atendimento, né? O balcão, galera Aqui é a oficina, ó Olha lá o Corolla lá Com a carretinha da mudança Olha a bagunça, ó Esses andamia aqui, galera Tinha umas lâmpadas queimadas Então a gente tava trocando as lâmpadas, ó Ó as lâmpadas, ó Tudo lâmpada de LED, mano Pra ficar bem claro aí mesmo Pra nós poder gravar uns vídeos da hora Lá em cima, lá, galera, ó Tem aquela escada lá em cima, ó Lá em cima vai ser As máquinas, ó Esse quartinho aqui, ó Que a gente vai lá daqui a pouco, ó É a salinha do Pina E aqui é a minha sala Com a minha máquina de comando Com a frondeira de bancada Com as coisas Aqui é o escritório Mas a gente vai ter que pintar Tirar esse verde da janela ainda Tava bonitinho E o cara vai trabalhar no mercado livre Então, tá vendo? É pra contratar um cara bom aí, né? Ó, galera Tão todas as coisas aqui, ó Algumas motos que tinha lá embaixo Que eu não peguei trampo Eu liberei todas as motos que tinha, né? Pra liberar Então, se tiver aqui Eu acho que só tem uma moto Se eu não me engano Aqui tá a rampa O espaço aqui é grande, galera Ficou pequeno aqui A oficina agora Ficou pequeno pras ferramentas, mano Aqui tá uma bancada, ó Aqui tá a rampa Vou ter que ir atrás de mais rampa Aqui só tá bagunça, galera Só bagunça, ó Ó A portona lá, ó Aqui a carretinha O corolão aí Vamos agora ali Pra outra parte ali, né? Ó, ali dá pra passar Ali que vai ter outra bancada, galera Aqui eu vou deixar outra bancada Certo, ó Aqui eu vou deixar outra bancada Aqui a gente vai abrir aqui Pra ter acesso Aqui pra cima, aqui, ó Ó, tem lá em cima ainda lá Que tem uns bagulho louco lá em cima, hein? Então Tem aquela escada ali, ó Essa é a parte aqui Que a gente tava mostrando da frente Vou mostrar aqui já o escritório Aqui é onde que vai sair Todas as entregas As coisas do Mercado Livre, né? Quer dizer Elas vão sair daqui E vai ser preparada ali em cima Que eu já vou mostrar pra vocês Beleza? Ó Tá escuro aqui, galera Vamos acender a luz aqui Beleza? A luz tá meio de rosca, mano Pra acender Tem que arrumar essa luminária aqui Opa, acendeu Ó, sofazinho Aqui é o escritório Escritório aqui é da minha mulher Aqui é onde ela vai trabalhar Certo? Tem um banheiro aqui, ó Então, ó Salinha aqui Vai ser salinha de bagunça Aqui é a cozinha Tem a churrasqueira Já pra inauguração Inauguração dia 1º, viu, galera? Ó, dia 1º Dia 1º agora aí Do mês que vem Inauguração, né, Pina? Galera, ó Aqui embaixo Tem um porão, mano, ó Eu vou mostrar já já Pra vocês o porão lá embaixo Mas vamos mostrar aqui pra cima Primeiro, ó Aqui tem mais banheiro Tem três banheiros Tem um lá dentro Tem esse banheiro Tem um banheiro aqui também, ó Essa porta tinha um banheiro Aqui, galera, a gente vai fazer um lavador Já tava de um tijolo, ó Vai ser um lavadorzão monstro aqui Um lavadorzão monstro Aqui tem um... Uma sala de bagunça também É E agora a gente vai mostrar aqui em cima Aqui, ó, galera Tá tudo bagunçado Tá na correria aqui Aqui a gente tá mexendo Com as coisas do Mercado Livre A gente tá fazendo Embalando aqui, ó Aqui onde embala as coisas, galera Aqui esse quarto aqui É o estoque, galera, ó Então aqui é uma bancadinha Pra embalar as coisas, ó Isso daqui é tudo prateleira velha Que já tava no salão Aqui é a minha sala, galera, ó Aqui Essa... Bagulho de motor aqui, ó Eu vou tá levando lá pra baixo, galera Eu vou levar lá pra baixo Ó, Pina, filma um pouco aqui Pra mostrar aqui Deixa eu falar um pouco, galera, aí Porque... Só tô falando É engraçado, né? Esse bagulho aqui, galera De motor, suporte de motor A gente vai jogar naquela bancada ali, ó A bancada ali, ó Mostra a minha máquina aqui, final Máquina de comando Máquina de comando, ó Ó Top, galera, ó E a máquina do Pina aqui Vamos mostrar a máquina do Pina aqui, ó A máquina do Pina Aqui é o Pina do Pina Ó, gente, tipo de pote já Tantinha, ó Aqui é a máquina do Pina Aqui vai ser a sala De já Tinha mesmo, galera, ó Sim Então vai dar pra gente fazer Bastante coisa aqui Vamos lá mostrar o porão, ó, Pina Vou olhar de porão, né, mano Vamos mostrar o porão ali agora O porão assombrado, tá? Aqui é o bagulho de compressor Aquele compressorzão lá, galera Joga aqui embaixo Embaixo, né? Tá lá no porão, tá? Vamos mostrar o compressor lá É, o nego bala e o garro Nego bala e o garro Ah, molecada Ei, Pina Vamos postar o bagulho de compressorzão Vamos, vamos, vamos Postar o bagulho de compressorzão Aqui vai ser o toque, né? Aí, galera Bastante coisa pra trazer aqui ainda, galera Então Aqui tá meio vazio ainda Mas a gente vai Fazer um puto de um stop Vazio o tanto de coisa que tem, galera Vazio, aqui é a naça, velho Vamos mostrar o porão lá embaixo agora Porão, você é... Será que isso porão assombrado? Será? Vamos pegar aquele teste de ver a sombração lá A sombração? 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 Aqui, galera, ó Aqui é a máquina do lavador Aqui, mano, aqui só tá bagunça As bagunças estão escondendo pra cá, ó Isso aqui, galera A gente trouxe tudo lá na oficina, ó Aqui Aqui, essas mesas já estavam aqui, já A gente vai ver se ela Reaproveita e faz alguma coisa com ela Mostra quem tá agora aqui, Pina Ixi, a louca que queimou, mano Falou como queimou, filha, você acredita? De novo Mas no compressor, galera, ó Olha onde eu trouxe o bicho aqui, mano Mas deu um trabalho pra ter esse compressor aqui Deu ou não deu aqui, não? Ixi, trabalho Deu um compressor Deu um compressor Deu um trabalho, galera Que burro Essas 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 baguninhas de madeira aqui Essas prateleiras de madeira velha Aqui, ela tá tudo aqui Aqui é tudo É, nota, coisa Do dono Do salão aqui Tá dono, né? É, é tudo porcaria dele Daí, tranqueira velha E aqui tem mais de um pedacinho aqui ainda, galera É, que é Onde sai aquele bagulho ali É, ali sai onde ela tava ali em cima Aqui já é a salinha tupina Aqui já Onde a máquina de jato e tal Onde a máquina de jato e tal Onde vai lá pra ser a máquina de jato Então, rapaziada O que que você já achou da nova oficina? O bagulho ali é gigante É gigante Dá todas as vezes maior pra outra oficina aqui pirando Só Só esse pedaço do porão Esse pedaço do porão Só esse pedaço aqui embaixo Esse pedaço do porão Já é Acho que é maior que a oficina Maior que a oficina É, verdade Então, dois salões que lá itavam Dá esse porão aqui, ó Dá esse porão Tudo aqui pra cima Então Quero agradecer a todo mundo aí Mais uma conquista e dar outro giro É isso aí, galera Vamos lá, se eu voltar lá um pouco pra finalizar o vídeo Que não Ó, a elaboração da primeira aí Tá todo mundo convidado Cuidado, hein Aí, galera Olha, a primeira, hein É um churrasco, Ricão, não? É um churrasco Pode encostar todo mundo aí Que a gente tá atendendo Talvez não dá pra dar atenção pra todo mundo Porque se vir muita gente, né Mas o local é grande Dá pra fazer um bailão aqui, Pino Um bailão? Dá pra fazer um bailão, né Mostra aí Ixi Bom panorama, Pino Mostra aqui e mostra tudo lá embaixo Pra ver, ó Ó Ó O tamanho do bagulho Galera, ó Pra vocês verem O tamanho do bagulho Como que é grande Grande é, né Grande pra porra, galera Ó Tem esse quartão aqui ainda Ó, Pino Olha aqui, ó E desse combinador aqui, ó Ó É cair aí Então é isso aí, rapaziada Isso aí, rapaziada Tem muita coisa pra trazer aqui ainda Tem muita coisa pra fazer Mano, depois a gente vai trazer um vídeo Dá uma oficina já arrumada Com tudo no lugar Bancada Os painel de ferramenta Tudo aqui no chão ainda Pra gente colocar Eu não vou mostrar lá em cima Porque lá em cima é só uma laje É, só Só laje Mas ela não tem nada Só vai servir pra juntar bagunça É, eu que pintei, hein, galera Então, rapaziada Dia primeiro, sábado Sábado, dia primeiro Agora, primeiro de Junho Junho Primeiro de junho Da inauguração Da oficina Autogiro Vai ser num sábado A partir das onze horas Mais ou menos aí Vai começar a dar Vamos fazer um churrasco aqui Quem quiser colar Tá convidado Todo mundo aí Pode ter um peso E é isso aí, rapaziada Ah, e vai ter promoção aí A gente fechou a parceria Com a... Com a Baterias Pioneiro Então vai ter uma semana aí De promoção na bateria Quem tiver que ser uma bateria pra moto aí Twister 150 Pode estar aí gostando Que vai ter promoção de bateria É isso que não É isso aí, galera Atenção aí Eu vou tirar um ralinho ali, parece Então, galera A gente vai tirar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Esse é o salão do Autogiro Então, aí Mostra Deixa um comentário O que vocês acharam Do novo salão aí Vocês acharam que é muito grande Vocês acharam que é pequeno ainda Mas, aí, galera Tá amanhã O que tá falando é fazenda É pra britar É pra brilhar Então, é isso aí, galera Deixa eu agradecer a vocês E os inscritos do canal Porque a gente começou tudo Naquele salão Lá lá Foi onde a gente começou tudo, né E hoje Olha o tanto que a gente quer ser Onde a gente tá aqui já Graças a Deus Então, valeu Até o próximo vídeo Falou, galera Tchau 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 Tchau